Será o som de música alemã que o movimento lojista vai comemorar 52 anos de história na cidade de Novo Hamburgo. O jantar baile promovido pela CDL Novo Hamburgo acontece na noite de sexta-feira, dia 25 de julho, no Salão de Eventos da Entidade. A data marca também os 190 anos da colonização alemã no Brasil. A animação musical ficará por conta da banda Trio Porto Alegre. O convite para associado da CDL de Novo Hamburgo custa R$ 60,00 por pessoa.